Fala galera, eu sou o Cacá, sejam muito bem-vindos ao meu canal no vídeo de hoje, rapaziada, no vídeo de hoje, senhores, os dribles mais efetivos do Fifinha 23 E agora temos um controle pra vocês, mostrando todos os meus comandos e o que a gente faz aqui Agora na nova arena de treino do Fifa 23, você consegue executar os comandos na mesma câmera que você joga Então você aperta pause aqui, câmera, e você consegue mudar aqui, jogo, terceira pessoa Por que é importante dar câmera de jogo? Porque você vai dar drible pra cá, drible pra lá Então, por exemplo, eu vou dar um elástico aqui, se eu der um elástico pra lá, não é um elástico, é uma pedalada Então, o elástico pra cá é assim, beleza? Por isso que o meu dedo tá engessado ainda, a gente não pode passar do meio de campo Tem que treinar pra um lado e treinar para o outro Por quê? Porque os comandos são da frente do boneco pra execução Fiquem aí com os nossos patrocinadores A gente já volta Desce o prego no like, se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos Ativa o sinóvis que tamo junto Até daqui a pouco Agora o maior vendedor de coins do Brasil também está com um grupo de trade para o FIFA 22 e FIFA 23 Se liguem nas descrições A seu novo game é uma loja 100% online, totalmente game Pra conseguir tudo isso, é só logar, escolher o seu produto, a forma de pagamento Depois é só resgatar e se divertir Voltamos, senhores, voltamos Foi rapidinho Primeiro de tudo, na minha opinião O que são dribles efetivos? Dribbles efetivos são onde você engana o seu oponente E você consegue criar um espaço pra chutar, pra passar a bola, pra você ganhar tempo e por aí vai O FIFA 23 tem alguns dribles novos Mas na minha opinião, o que tá mais efetivo nesse FIFA 23 é o agility drible Lembrando que o meu L2 eu inverto com o meu L1 O botão de drible de vocês é o L2, o meu é o R1 Mas não vamos apertar nenhum desses botões pra executar todos esses dribles Eu corro no R2 Tem gente que corre no R2, tem gente que corre no R1 e por aí vai Tem gente que pega no controle assim, ó Com um dedo só acima do controle Se você pegar com um dedo só acima do controle Você tá atrás Você tem que ter no mínimo 3 dedos em cima do controle Então eu seguro assim, ó, o meu controle O meu dedão executa todos os comandos do pad O meu indicador sempre no R1 O meu dedo do meio sempre no R2 E o meu L1 cambeia entre L2 e L1 Assim eu tenho uma firmeza com a mão esquerda pra eu manipular o meu analógico Consigo manipular com um dedo os dois E esse aqui eu já fico de prontidão para fazer todos os comandos que eu precisar Tem gente que joga com os quatro dedos Eu não preciso dos quatro dedos Eu só preciso de três E uma vantagem Pra marcar Então eu consigo Cercar Correr Trocar no L1 Conter com o companheiro Da bote Carrinho Por isso que minha marcação é tão efetiva Eu tenho Todos os comandos ao mesmo tempo da marcação Então eu modifiquei os meus controles Pra priorizar a marcação O FIFA 23 tem uma nova física Se você for mudar O seu boneco de direção Bruscamente Você perde velocidade Estou indo em linha reta com o Neymar Se eu quiser virar nas costas Ele para e depois volta Isso aqui foi aplicado Nesse FIFA 23 No FIFA 22 não existe isso No FIFA 22 você está indo pra frente Quando eu vou pra trás Eu simplesmente quebro o joelho E mantenho a mesma velocidade Então o FIFA 23 Tem uma física A ser respeitada Eu não sei como está no PS4 Obviamente Vocês estão vendo que eu estou com o controle do PS5 Então Como que vira rápido No FIFA 23 Vocês podem perceber que Se vocês forem jogar com jogadores mais tryhard Os caras vão ter uma movimentação um pouco mais rápida Mais ou menos como essa daqui Estou andando aqui Mudei de direção Vim pra lá Voltei Vim pro outro Voltei O que quer dizer isso daqui? Isso aí você aciona o seu agility drilling No botão de vocês No comando de vocês Ou R2 ou R1 Quem corre no R2 é o R1 Quem corre no R1 É o seu R2 Como eu inverti o R1 pelo R2 Vocês vão ver eu apertar o R2 Primeiro de tudo Estou conduzindo o Neymar Só com o meu Polegar esquerdo Presta atenção no Neymar Se eu for mover o Neymar Com toques leves Ele não para Com toques leves Ele não para Com toques leves no analógico Eu consigo mudar a direção E ele não para Ele não para Se eu for Muito brusco No comando do analógico Ele não sai do lugar Eu vou pra um lado Vou pro outro Eu não saio do lugar Por isso que você está jogando O seu FIFA 23 Você fala assim Caramba mano O jogo está pregado no chão Eu não consigo sair do lugar Porque você está fazendo Uma mudança muito brusca E aí o cara tem que parar Carregar a bola para um lado E mudar completamente de direção Mas se você só mover ele Para frente Para o lado Para frente Para o lado Ele nunca vai perder A passada Está vendo Você viu como ele está mais ágil Só carregando o analógico E eu consigo driblar Até o goleiro Rapaziada O goleiro vem para cima de mim Eu puxo para lá Está vendo A gente dribla até o goleiro Está vendo Isso Só com o analógico Eu vou entrar com o bola e tudo Está vendo Entrem na arena E pratiquem somente Com o analógico esquerdo Pega essa manha Esse FIFA 23 É para jogar com calma Se você se desesperar Apertar com tudo Para trás Para frente Ele não vai sair do lugar Aí agora Quero mudar de direção Rápido Como eu faço Veja só Estou andando para frente Rápido Quero ir para trás Perdi muito tempo Aí que está o macete Do agility dribbling Você vai dar um toque No agility dribbling E vai pressionar para trás Ele vai virar mais rápido Estou andando para frente Andando para frente Quero virar para trás Apertei o agility dribbling Apertei um pouquinho Apertei um pouquinho Virei Apertei um pouquinho Apertei Perdei um pouquinho Aí você brinca com o goleirão O goleiro veio Vim para o lado Fui Olha o goleirão Vem Fui para o outro Vem goleirão Vem Vem Se você ficar aqui na arena Treinando Você vai conseguir Perceber que o boneco Ficar mais ágil Para você mudar de espaço Estou indo em uma direção Aí o cara vai vir Mineral watch Eu seguro o agility dribbling E fujo dele E vou para outra direção Esse é o primeiro dribbling Efetivo do FIFA 23 Simples Apenas Coordenação motor Nós temos Jogadores Com 5 de skills E jogadores com 4 menos skills Obviamente 1, 2, 3, 4 ou 5 de skills O Neymar É um 5 skills Então os 5 skills Tem alguns dribbling Diferentes E por isso que eles são tão metas Dentro do jogo Jogador 5 de skill Tem o famoso elástico Como que você vai dar o elástico? Na parte De trás do jogador Com o analógico direito Eu vou fazer uma meia lua Então se eu fizer a meia lua Aqui eu faço o elástico A meia lua para o outro lado Eu faço o elástico Kakás Elástico para dentro Eu termino o movimento Para dentro do Neymar Elástico Para fora Termino Para fora do Neymar E aí é aquilo que eu falei para vocês Daqui Para o outro lado Dali Para lá Vocês viram como eu errei esse? Porque é muito difícil Depois você tem que treinar Porque realmente Para esse lado aqui Eu sou meio cagado Para o elástico Então eu venho para cá Fiz Venho para lá Fiz Está vendo? O meu está dando tipo um balãozinho Então você tem que vir aqui E treinar todos os dias Todos esses dribbles Onde que o elástico é efetivo? Eu preciso girar rápido Para bater no gol Recebi uma bola para cá Viro para cá Vou para lá E bato no gol Esse é o melhor elástico do jogo Sempre fazendo um movimento rápido Para dar um passe Ou bater no gol Lembra que eu falei para vocês? É você Num curto espaço de tempo Vim aqui na diagonal Cortei para lá Cortei para lá Está vendo? Eu já estou todo torto Por isso tem que treinar Deu o elástico E fiz o gol Então por exemplo Se eu vim para cá E fui para o gol Se eu vou para lá Eu faço para cá E faço para lá Entendeu? Então esses São os melhores elásticos Estou virado para as laterais do campo E viro diretamente para o gol Estou virado para cima Faço para o outro lado Estou virado para cá Faço para lá Estou para cima Faço para lá Estou para cá Faço para lá E bato no gol Esse é o melhor elástico Do jogo Combinado? O outro drible Que na minha opinião É uma combinação Que somente jogadores Cinco de skill tem Você tem o ball low Que é um drible Muito simples Que todos os jogadores Executam Com dois estrelas ou mais Analógico Para cima Sempre para o lado Do jogador Ele dá essa penteadinha Na bola Esse é o ball low Está vendo? Esse é o ball low Ballzinho para cima Para baixo Para cima Para baixo E aí o que acontece? Depois que você executar o ball low Você vai fazer o quadrado e x Então Estou caminhando com a bola Ou correndo Dei o ball low Quadrado e x E giro para onde eu quero Onde que é efetivo esse drible? Para você virar para onde você quer Estou correndo com a bola Ou não Viro de costas Está vendo? Estou correndo com a bola Ou não Viro lá para cima Beleza? Estou correndo ou não Ball low E dou a penteada Com o quadrado e x Para onde eu quero Se eu quiser virar para trás Estou andando para frente Ball low Para trás Eu viro Esse também É um drible Muito efetivo E você engana bastante Até jogadores profissionais Experientes com esse drible O que você precisa saber Também Do elástico Se você partir Do elástico Parado Você tem um speed bust Maior Do que ele andando Eu vou dar um elástico Andando E agora eu vou dar Um elástico parado Estou fazendo algo Dou um quadrado e x Paro E dou o elástico Está vendo? Eu tenho uma passada maior Se eu tenho uma passada maior Por isso que quando a gente domina Vira em direção ao goal E dá o elástico Eu tenho Esse speed boost maior Porque a gente passa A parte parada Qualquer elástico Que você der Depois de um movimento Ele vai ser muito bom Então exemplo Estou vindo para cá Dei um quadrado e x E dou um elástico Vem para cá Quadrado e x Elástico Quadrado e x Elástico É muito efetivo também Porque você tem sempre Um speed boost Para receber Vem correndo Vem correndo Mundo de direção E dou um elástico Também Parti parado Então Vocês podem brincar com tudo Agora os dribles Que jogadores com 4 de skill Para baixo Executam E são muito importantes O famoso quadrado e x Quadrado e x Quadrado e x Porém Você vai apertar Com o L1 Segura o L1 Quadrado e x Segura o L1 Quadrado e x Está vendo que é um quadrado e x Diferente Se eu for para lá Ele penteia a bola Se eu for para lá Ele penteia a bola Um pouco mais rápido Está vendo Então eu estou aqui Quero sair para lá No quadrado e x E eu faço E detalhe Você consegue Cancelar este movimento Você está spamando Toda hora no jogo Esse movimento Opa Estou vindo para cá Opa Estou vindo para cá Aí eu cancelo E mudo de direção Como que cancela Uma ação No comando de vocês É L2 R2 No meu comando R1 R2 Porque eu inverto R1 com R2 Beleza Então exemplo Vou chutar no gol Cancelei a ação do chute Vou chutar no gol Cancelei a ação do chute Beleza Cancelei Então É um drible muito bom Para também você driblar o goleiro Então a gente está vendo aqui Na cara do gol O goleiro veio Fintei o chute Cancela E o goleiro vai seco Obviamente você tem que pegar o time E por que eu estou falando Em cancelar Lembra que eu falei para vocês Que o objetivo do drible É você enganar o seu adversário Vou fingir que eu vou chutar Cancelei Mudei de direção E fiz o gol Lembra que eu falei para vocês Que para mudar de direção Você tem que segurar O agility drible Vim para cá Cancelei Mudei com o agility drible Mudei mais rápido de direção Obviamente tem um grau a mais De complexidade Mas dá para você emendar Todos os dribles Que a gente está conversando aqui Outro drible que é efetivo E também você pode cancelar E brincar de xadrez Com o seu adversário Apenas Dois para trás Nas costas do seu boneco Com o analógico direito Estou indo para frente Dois para trás No Neymar Ele vira de direção É um drible simples Mas que eu estou indo para lá Volto Toco para alguém Entende? Você consegue liberar espaço E você consegue cancelar ele também Então exemplo Vou jogar para trás Opa não vou não Estou indo para trás Entendeu? Estou indo para trás Opa não vou Estou indo para trás Opa não vou Entendeu? Estou indo para trás Opa não vou Por que? Porque eu estou cancelando O movimento na sua metade Estou indo para trás Opa não vou Pega na bola Fica para trás Toca lá Está sem espaço Não tem ninguém para eu driblar Dá dois para trás Eu dou o passe Por que? Na cabeça do seu adversário Ele sabe que você é um cara Que está spamando para trás Aí vai chegar numa hora Opa Opa não fui E aí você chapa E faz o gol Estou com o Neymar para cá Andando Se vocês aprenderam já Andar rápido com o Neymar Opa Fui para cá Voltei Mentira Não fui Toquei lá em cima Vai enganando as linhas de passe De marcação E abrindo espaço Para você criar oportunidades de gol Outra coisa O dois para trás Tem uma forma mais rápida De ser feito Segura o L1 E dois para trás E aí você faz um drible novo Que chegou no finalzinho Do FA22 Que ele é muito efetivo Então exemplo Estou correndo na ponta Quero virar rápido Dois para trás Virei E aí eu já executo um passe Ou algum drible Esse também é muito efetivo Esse Não dá para cancelar Faz ele Virou Para o outro lado Para o outro lado Beleza? Dá para você ficar indo e voltando Indo e voltando E brincando com o adversário Esse é efetivo Mundo de direção muito rápido E faço alguma ação O heel to heel Para clarear situações Desse jeito aqui Que eu estou falando para vocês Entrei na área desta maneira Para frente e para trás Quadrado Faço o gol Esse heel to heel Desta maneira É só efetivo assim Exemplo Estou aqui Dou um heel to heel E toco para o meio da área Para fazer um gol Heel to heel Para frente do jogador E atrás Para frente do jogador E atrás Geralmente Você está andando aqui na área O cara vai dar o bote Aí você vem Mira para cima Heel to heel E faz o gol Clareou Bate no gol Principalmente com jogadores De 5 de skill É muito efetivo Tem caras que usaram No mundial do ano passado Principalmente para você Evitar o autoblock A pedalada simples Com jogadores bons Que tem 4 de skill 3 de skill Exemplo O Vard É um jogador muito rápido Você pode por exemplo Estar aqui Andando com ele Do jeito que eu te ensinei Dar uma pedalada Cortou para lá E bateu Principalmente na área Mudando de direção seco Exemplo Estou virado Para baixo Dou uma pedalada Corto para cima E bato Ou A gente dá uma pedalada E corta seco Para o outro lado Que aí você realmente Dá um speed bacana Estou aqui Corto para cá E bato no gol Beleza? Também é muito bacana Então a pedaladinha Simples Ela é boa Tá bom? Então Como que dá a pedalada? É o contrário Do elástico Então É o Hadouken Para frente do jogador Tá vendo? Hadouken para frente do jogador Olha lá Tá vendo? Pedalei Vim para a esquerda Tá vendo? Pedalei Vim para a esquerda Tá vendo que dá um speed boost? Pedalei Vim para cá Essa pedalada Ele consegue dar um speed boost E você consegue Por exemplo Pedalar Segurar o botão de corrida E já começar a correr também Se você quiser Se fizer isso daqui Bem feito Vocês podem jogar de igual para igual Com qualquer adversário Para enganar ele Obviamente Tocando Caminhando E Executando Outras coisas E detalhe Jogadores com baixa agilidade Não segurem O agility drible E fica fazendo isso aqui Tipo Toda hora Não Segredo É toquinho Tá vendo? Segredo Segredo é toquinho Tá vendo? Ó Tô andando com ele Ó Budei em direção rápido Ó Ó Ó Tá vendo? Ó Ó E entrando com bola e tudo Quanto mais controle você tiver Mais calma ali na hora do jogo Você vai executar melhor Deixe o seu like se você curtiu Se você tiver alguma dúvida Deixa nos comentários A gente vai sanar para vocês Tamo junto Um beijão para vocês E fui Um beijão para vocês Tchau